Música Sargento Marques, teve um crime de homicídio lá agora essa semana né? Mas foi antes de ontem, mataram lá um rapaz de um balaço chamado Francis Quintes, foi dois elementos lá, caiu de bala nele e ainda feitou uma facada nele, entendeu? E o passado de lá, segundo o Populares, é mal que isso, entendeu? Lá em São Longos Águia, andou para São Longos Águia e estava lá em Alta Lega do Maranhão. O que teria motivado esse crime lá? Rapaz, na verdade lá também tem negócio de... nós fiquemos sabendo por alto, nós sabemos se é verdade, deu um negócio de mulheres casadas, que rapazes queriam ter relacionamento. Isso foi por alto, nós fiquemos sabendo, agora já está por conta da delegacia e da polícia civil para investigar o caso. Música 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 Música